Conhuí, arecou e ara, escutei teu grito sepé e me virei numa quatera nas tribos de Ambororé. Na garupa do vento veio um gritito pra mim, riscadona é vaga e lança, lutando pra não ter fim. É um gritito campeiro que já serviu de clarim, gritou na goela de um tauda e agora grita por mim. É um gritito campeiro que já serviu de clarim, gritou na goela de um tauda e agora grita por mim. Essa terra tem dono, disse um índio do Rio Grande. Sou me esclarece entreveiro, templado de terra e sangue. Por isso que quando escuto uma coriona roncar, chega me levanta o pelo e eu sou obrigado a gritar. Por isso que quando escuto uma coriona roncar, chega me levanta o pelo e eu sou obrigado a gritar. De São Miguel a Mercedes, de Santiago Boronel. De São Trisídea, de São Boronel, de onde canta o chamamé. No canto macho dos galos, na flor azul do aguapé. Ainda se escuta este grito do cacique do cacique do cacique do cacique do cacique do cacique do cacique. É um reinvento e do cacique do cacique, do cacique, do cacique, do cacique do cacique do cacique. Amã, 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 amã. Obrigado.